Afinal, você sabe mesmo o que significa curativa? Curativa é a mesma coisa que massinha? Vamos descobrir? Você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Se você não é inscrito no nosso canal e gosta de odontologia e informações, vale a pena se inscrever. Toca no sininho para receber nossas notificações. Se você também gostou desse vídeo, o seu like é tão importante para a gente quanto o seu comentário. Bom pessoal, vou tirar aqui uma dúvida de vocês. Curativo é a mesma coisa que massinha? É. E curativo quer dizer que não acabou meu tratamento? Sim. Muita gente me pergunta. Escuta, eu saí do dentista com curativo e ele falou que acabou o tratamento. Afinal, acabou ou não acabou? Essa é a questão. Provavelmente, se você encerrou um tratamento de canal, certo? E saiu com curativo, ele colocou o curativo para dar continuidade depois na segunda etapa do tratamento. Que se você fez um tratamento de canal, provavelmente você vai ter que fazer uma reconstrução, uma restauração ou um tratamento de prótese fixa, que é pina e coroa. Então, o curativo indica que você não acabou tudo que você tinha que fazer naquele dente. Pode ser que o seu dentista não vá fazer todo o resto, porque isso vai de acordo com o que vocês planejaram no início. Olha, eu vou fazer só o canal, depois vai ter o valor da coroa, do pino, enfim, você quer fazer ou não? Então, isso é um acordo que vocês têm que ter. Mas, quando ele coloca o curativo, ele está te informando que você precisa terminar de tratar esse dente de alguma outra forma. Dificilmente você vai sair com o curativo e pronto, não tem mais nada. Porque o curativo, já fiz um vídeo sobre isso, ele tem um intervalo de tempo aí em torno de 15 dias a um mês, mais ou menos. Mais do que isso, impossível de durar. Se o seu está aí quase um ano, é porque primeiro você deu sorte ou azar. E eu vou explicar isso, mas eu já expliquei em outro vídeo. Ele está aí, parecendo que ele está inteiro, mas por dentro, gente, está cheio de bactéria, infecção, está contaminado. Então, assim, não é legal você estar com curativo há mais de um ano. Principalmente se você deixou seu tratamento de canal pela metade. Tem um vídeo ali falando de tratamento de canal pela metade, quais são os problemas. Entra lá para você acompanhar, tá bom? Como eu digo sempre, pessoal, eu sou super a favor da odontologia natural. Tudo que eu posso passar para vocês de mecanismos para que vocês consigam se cuidar em casa, se tratar ou reconhecer os seus problemas em casa, eu passo sempre que eu posso. Mas no caso, gente, de um curativo que está aí mais de um mês, indicando que você precisa dar continuidade ao tratamento. Se você parou de tratar um canal por devidas impossibilidades, não tem problema, mas eu estou aqui para te orientar que nessa circunstância você não tem o que fazer. Todas as minhas receitas e os meus métodos são para você fazer um tratamento externo, mas tudo que envolve organismos, micro-organismos internos e canal, realmente eu tenho que te aconselhar a procurar um dentista. Então, quando você está com a massinha e saiu do dentista, você falou tchau para o seu dentista, você pode ter falado tchau para ele, mas que você vai ter que continuar a fazer o tratamento com outra pessoa em algum outro lugar, com certeza, tá bom, pessoal? Não é que você acabou tudo, você acabou aquela parte, mas agora tem que dar seguimento, tá bom? É isso aí, gente, espero que tenha sido útil essa informação, tá bom? Deixe seu comentário no final. Grande beijo, até a próxima!